AOS ROMANOS 11 O FUTURO DE ISRAEL Digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo pois, por ventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também amassa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambugeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorias contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado do natural zambugeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o Libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque, assim, como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Música 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 Música